Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de redação. Bem, vocês receberam aí uma folha, né? Ela tem aqui o uso de algumas palavras e expressões, a parte de ortografia. Não sei se vocês lembram aí, né? Espero que sim. Na nossa última aula, nós usamos o livro de português, tá? E aí, nós corrigimos algumas coisinhas lá no livro de português, falando um pouquinho sobre algumas expressões lá, tá bom? E aí, eu decidi, né? Falei pra vocês que trariam mais algumas, tá? E é isso que tem nessa folha. Não tem exercícios nessa folha, apenas a explicação. Em breve, eu vou enviar exercícios, tá bom? Sempre que eu achar necessário, eu enviarei exercícios pra vocês. Vamos lá, pessoal. Isso é muito importante, a parte ortográfica para as redações, para a boa escrita, tá? Das suas redações. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o uso dos porquês, tá? Vou resumir aí, leia a folhinha, marque, mas vamos lá. O chamado porquê aí, né? Que a gente identifica aí junto, sem acento, ele é equivalente ao pois e ele traz, então, aí uma explicação, uma afirmação, tá? Exemplos. Não fui ao colégio hoje, porquê? Estava doente, preciso ir ao supermercado, porquê? Deixa eu achar aqui, acabou o leite. Muito bem. Então, afirmações. Pessoal, foi responder alguma coisa, colocou no seu texto algo afirmativo, use esse porquê, ok? Que a gente identifica, então, aí como junto, sem acento. O porquê separado, sem acento, ele é pra perguntas, tá? Por qual motivo, por qual razão, vem no início aí das perguntas? pode vir no meio também, pode ser substituído por pelo qual, pelos quais, então, porquê você saiu tão cedo, porquê não fez a tarefa, tá? E o último caso aí, ó, esses são os motivos porquê lutamos. O porquê aí pode ser substituído por pelo qual, então, cuidado aí, tá? O porquê que a gente identifica aí como junto com acento, ele é um substantivo sinônimo de razão, causa, motivo ou alguma coisa similar. Então, ele geralmente vem aí junto com artigo, que pode ser artigo definido ou indefinido. Não posso entender o porquê disso, então, o motivo, a causa, tá? Separado com acento, normalmente é usado pra questionamentos, mas ele vem no final da frase ou imediatamente após um ponto. Pode ser no meio, mas após um ponto. Percebi que não foi ao colégio hoje, porquê? A professora disse que a data da prova foi alterada, porquê? Ok? Gente, esses porquê, vocês vão fazer depois exercícios, vocês têm que observar, levar em consideração, assim como a gente falou da pontuação na hora de fazer seus textos. Não adianta você fazer o texto e, assim, é... Ah, vou colocar qualquer um, vou escolher aqui e vou colocar. Não, você precisa saber a diferença, ok? Vamos lá. Mal com um, mal com ele, que a gente chama assim pra identificar, né? É... Bem também falado aí, muito comentado, mas muita gente ainda erra, tá? Com ele, ao contrário de bem, ok? Ele é um advérbio aí, e com o, ele é o contrário de bom, tô fazendo aí o papel de adjetivo, tá? Então, você está se sentindo mal, vai usar aí o advérbio, que é o contrário de bem. Ele é um homem mal, o oposto, ele é um homem bom, tá? Onde, aonde, né? Tem uma aluna aí que tava bem querendo saber sobre isso, bem ansiosa pra isso, né? Quem é, sabe. Então, vamos lá. O onde, gente, ele indica lugar. Use o onde apenas para lugar. E o aonde também, mas ele indica movimento, tá? Então, você usará o onde pra se referir a um lugar específico, mas quando houver a ideia de ir pra um lugar para o outro, de um lugar ao outro, o aonde. Vamos lá. Onde está minha caneta? É o lugar, tá parada em algum lugar. Aonde você vai amanhã? Olha o verbo ir aí, né? Quem vai, vai a algum lugar. A alegria está onde a família estiver. Então, no lugar em que ela estiver. Então, aonde, indicando movimento. Não esqueçam mais disso. Ah, falamos também disso. Eu falei na última aula, né? Mas coloquei na folhinha de deixar registrado. Pessoal, o a, ele é sozinho ali, né? O primeiro. Artigo ou uma preposição, tá? Se você, falando aí em relação ao tempo, está usando o tempo futuro? Coloca o a sozinho aí. Está usando o passado com o h, né? Identificando aí como verbo, né? Então, há 10 anos não encontro meu melhor amigo. Passado faz 10 anos. Vamos nos rever daqui a um mês. Tomara, né? Que seja o nosso caso. Daqui a um mês. Então, futuro. Então, há normal aí, que a gente chama de anormal, né? Mas o há que não é o verbo, tá bom? Mais com o i, mais sem i. Identificando aí o mais. É o antônimo de menos, tá? Traz a ideia de soma ou de quantidade. E o mas, então o primeiro, né? Quero ir mais vezes para a Europa. Quantidade. E o mas é o nosso adversativo aí, nossa conjunção que a gente tanto está falando, né? Estou falando ali do segundo caso já, tá? Sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Então, porém, né? E no primeiro caso ali, ele falou como substantivo está associado a algum defeito. Nem mais, nem meio mais. Faça já seus deveres de casa. Cuidado, tem gente que acha que nesse caso aí é com o i, tá? E como advérbio, o mais é empregado para enfatizar alguma informação. Ela é muito dedicada, mas tão dedicada que trabalhou anos vendendo doces. E por último, ele fala aí do mal, né? E aí, no caso, palavra mais com acento plural de mal, de má, com adjetivo sinônimo de ruim, né? Então, nesse semestre, suas notas, como é feminino, estão muito mais. Espero que ninguém confunda isso, mas existe, né? Que é com acento, tá bom, pessoal? Então, estudem isso. Espero que vocês tenham compreendido, ok? Acompanhem aí junto com a folhinha. Teremos exercícios, então, em breve, ok? Agora, eu quero que vocês peguem o livro paradidático de vocês. Esse daqui, ó. As Margens do Sentir, Mídia e Compreensão do Outro. Lá na página 4, vamos comentar rapidinho algumas coisas aí. Quero que vocês leiam da página 4 a 6, tá bom? Não tem exercícios ainda nessas páginas, mas vocês vão ler. Esse livro, ele fala sobre a mídia, tá? O papel das redes sociais, enfim. Então, aí, gente, ele fala um pouquinho da palavra empatia, tá? Não diretamente, mas quando fala em compreender o outro, se colocar no lugar do outro, tá falando sobre a empatia, tá? Muito importante na nossa sociedade, muito importante no momento em que nós estamos passando, por exemplo, né? Enquanto o mundo, passando por isso. Então, se colocar no lugar do outro. Então, eu marquei aqui no segundo parágrafo, quando ele fala que a experiência real e completa só possui quem passa pelas situações. Olha que importante isso, né? Então, o julgamento não é bacana, porque nós precisamos nos colocar no lugar do outro, e aí, se a gente vai começar a tentar entender o que o outro está passando. No terceiro parágrafo, ele diz, A comunicação triunfa, mas não o entendimento. Ele está falando aqui, ó, não é pela impossibilidade de comunicar que desconhecemos. Nosso planeta é atravessado por redes, cabos, satélites. Então, a comunicação triunfa, mas não o entendimento. Ou seja, você não quer se colocar no lugar do outro, muitas vezes. É difícil, né? Mas você tem o conhecimento. Você sabe que existem pessoas que passam necessidade. Vocês sabem, só que às vezes a gente, né, não quer fazer nada, né? Deixa pra lá, não é a minha situação. Então, ó, não é nessa compreensão que estamos interessados agora em saber, mas sim naquela aprofundada do outro, do que sente, de como essa pessoa vive, tá? Na página 5, no primeiro parágrafo da página 5, ele fala, na verdade, a continuação do parágrafo, né? Compreendemos a realidade do outro quando permitimos a ele dizer o que sente quando nós permitimos sentir. Isso é bem importante, tá? No final, aqui no segundo parágrafo completo aqui da página 5, ele diz assim, mais pro finalzinho ali. Mas quais os sentidos e significados das pessoas que estão nas ruas? Em que momento olhamos para elas com atenção? O quanto estamos interessados em compreender essas pessoas? Leia um texto todo que vai fazer toda a diferença, você vai conseguir compreender. Aí ele traz o exemplo de um texto jornalístico que diz, catadores se alimentam de lixo descartado em aterro de uma pessoa. E aí ele vai mostrar que essa linguagem é uma linguagem mais direta, certo? Não tem uma conotação aí emotiva. Já no texto da página 6, tá? O bicho de Manuel Bandeira, também leiam, também tem lá no livro de português, já tem uma função aí emotiva, tá? Para fazer a gente refletir mais. A primeira é informar e a segunda já traz uma reflexão. Então, a diferença de linguagem, isso é bem importante. Página 6, ó, os dois textos falam de pessoas que se alimentam do que foi considerado lixo por outros. O primeiro é um texto jornalístico padrão, podemos afirmar não só pelo site, mas também pela forma de contar a história. E o segundo do poeta Manuel Bandeira. Enquanto a poesia parece ser por excelência o texto interessado em movimentar afetos e sentimentos, o texto jornalístico normalmente parece tentar fugir dessa possibilidade e tratar a palavra como um recipiente vazio, tá? Gente, essa parte do livro vai ficar por aqui, tá? Do livro paradidático. Leiam, então, das páginas 4 ou 6. Marquem, além do que eu falei aqui, o que vocês acharem necessário. Reflitam um pouco sobre esse assunto, se vocês quiserem escrever algo também, podem, tá bom? E o trabalho de casa de vocês, além dessa leitura, da folhinha também, de marcar algumas coisas. Mas o que vocês vão exercitar? Pra gente fechar aí, pessoal, o nosso conto social, Eu quero que vocês façam as páginas 14 e 15 do livro de redação, tá? Então, 14 e 15, nós temos aí o texto do Mário de Andrade, chamado O Poço, lá do livro de redação. Leiam, compreendam o texto, se precisar, releiam, lembrando aí no conto social. E aí, vocês vão fazer as páginas 14 e 15, ok? E, na próxima aula, falaremos sobre Clarice Lispector. Vamos ler o texto dela, também aí do livro de redação. Falar, começar sobre, é, falar sobre o conto psicológico, tá? O que é conto psicológico? E, também, vamos, é, falar um pouquinho sobre texto dissertativo. Só texto dissertativo, texto dissertativo argumentativo, fundamental pra vocês do nono ano. Pessoal, leiam bastante, ok? Leiam bastante, se informem. Isso é fundamental, principalmente pra vocês que estão no nono ano, ok? Um grande beijo pra vocês, estudem e abração.